Doutor Eduardo, o que é a ultrassonografia vascular? Preciso fazer ultrassom para diagnosticar algum problema vascular? Onde que o ultrassom vascular se encaixa na especialidade de angiologia e cirurgia vascular? Então, sim gente, a ultrassonografia vascular é importantíssima nessa especialidade. Ela serve para diagnosticar vários problemas de circulação. O ultrassom, através do transdutor, ele capta imagens e projeta na tela para o cirurgião vascular a entendê-la e diagnosticar realmente o problema. Quais patologias, quais doenças, doutor Eduardo, que podem ser diagnosticadas com a ultrassonografia vascular? A ultrassonografia vascular é a que diagnostica doenças, veias, varizes doentes. A ultrassonografia vascular é a que diagnostica artérias doentes. A aorta, né, maior artéria do corpo, a aorta abdominal com doença. A artéria carótida, tá ok? Que pode levar ao AVC, ao derrame cerebral. A ultrassom pode diagnosticar, tá? Então, enfim, são inúmeras doenças, patologias que a ultrassonografia vascular pode nos mostrar, tá? Doutor Eduardo, onde é realizado o ultrassom vascular? A ultrassomografia vascular é um capítulo do laboratório vascular, tá? São alguns capítulos do tratado de cirurgia vascular. E ele é uma especialidade. A ultrassomografia vascular é uma especialidade, tá? Onde gera registro de qualificação e especialidade, tá? Bom, no laboratório vascular, a ultrassomografia pode ser realizada no próprio momento da consulta, pós-consulta, pelo cirurgião vascular, tá? Hoje, as residências médicas de cirurgia vascular, geralmente no último ano, tá? Acrescenta-se ao, já, a técnica, né? Uma sub-residência, já, de ultrassomografia vascular. Então, o cirurgião vascular, ele já realiza muito ultrassomografia vascular na residência. Ultrassom de artérias, de perna, de veias, de aorta, de carótidas, tá? Então, a ultrassomografia vascular, ela pode ser realizada no laboratório vascular, pelo cirurgião vascular. Doutor Eduardo, pra ser ultrassomografista vascular, precisa de algum conhecimento específico? Sim, gente, além de quase um ano fazendo ultrassomografia vascular em hospitais recredenciados, né? E de grande porte, onde o fluxo é muito grande, tá? Além dessa experiência com ultrassomografia vascular, o ultrassomografista, o cirurgião vascular, precisa de todo o conhecimento hemodinâmico da patologia de cada artéria. E aí, envolve física também, tá? Então, pra ser ultrassomografista vascular, tem que conhecer todo o tratado, tá? Com suas várias doenças, e aí vai, tá? São quase 70, 80 capítulos só de ultrassomografia vascular, tá? Precisam ser bem entendidos, respondidos por prova teórica, teórico-prática e prova do aparelho, tá? Que é três etapas pra se tornar um ultrassomografista vascular, ok? Então, aí, é um exame importantíssimo, é uma máquina, né? Que vê toda a hemodinâmica circulatória do corpo, tá? De extrema importância, que precisa de muito estudo físico, tá? E da dinâmica, da circulação do corpo, tá? Então, tá aí, é uma especialidade importantíssima no laboratório vascular. Agora, se você tem dúvidas, né, deixe suas perguntas, clique lá no YouTube, no sininho, tá? Clique no Facebook, deixe suas perguntas que eu estarei respondendo. Um grande abraço!